Vocês podem não acreditar, gente, mas os bolsonaristas estão comemorando o fato das bolsas, da bolsa ter subido, está tendo uma evolução nos índices da bolsa, do mercado financeiro, por conta da candidatura a Bolsonaro ter crescido nas pesquisas. Eles estão comemorando isso. Eles não perceberam que se o mercado financeiro comemora, por conta da candidatura do Bolsonaro, significa que o mercado está vendo o Bolsonaro como favorável a ele mercado, ao mercado financeiro, e não ao povo. Então, o que o mercado está aplaudindo é a nossa desgraça. Não só a desgraça dos não bolsonaristas, é a desgraça de todo o povo brasileiro, porque ele está aplaudindo quem ele acha que não vai mexer nas reformas do Temer e ainda vai aprofundá-las, no sentido de tirar a força do polo trabalho e passar a força para o polo capital. Então, como todos nós estamos no mercado de trabalho como trabalhadores, essa é a grande maioria, bolsonaristas ou não bolsonaristas, o mercado está comemorando a nossa desgraça. Ele está apostando que esse candidato que lhe dá tranquilidade e faz ele comemorar é aquele que vai tirar direitos. E por isso ele está comemorando. O mercado está comemorando, está eufórico, está comemorando, não a vitória do Bolsonaro, ele está comemorando a vitória daquele que ele acha que vai nos tirar direitos. É assim que funciona o mercado. Todas as vezes que vem um partido e garante direitos dos trabalhadores, garante direitos nossos, o mercado diz a seguinte coisa, vou ter que gastar mais com a população, as empresas, elas fazem uma projeção onde elas não vão ter lucros mais e tão exorbitantes, porque elas vão ter que ceder a nós, os trabalhadores, todos nós somos trabalhadores, meu amigo. Então, essa euforia do mercado não revela nenhum sucesso de nenhum de nós, revela que todos nós estamos perdendo. Revela que o candidato que está crescendo representa para o mercado um apoio a ele enquanto não apoiador do trabalho. É sinal, o mercado está começando a achar que o Bolsonaro de fato vai tirar o décimo terceiro, que o Bolsonaro de fato vai continuar as reformas do Temer no sentido de prejudicar o polo trabalho para ver se o polo capital ganha mais. Mas isso não é bom. Por que não é bom? Porque todas as vezes que nós prejudicamos o polo trabalho com a esperança de que o emprego aumente, o emprego não aumenta. Os capitalistas apenas pegam o lucro e investem no próprio mercado. Então, não tem essa ideia, é falsa essa ideia, de que quando você tira direitos trabalhistas, aparece emprego. Aparece muito pouco em relação à perda que você teve em direitos trabalhistas. Mas o mercado funciona assim. Quando ele vê que os direitos trabalhistas vão ser abafados, vão ser cortados, ele reage bem porque ele está funcionando a partir da lógica do capital e não do trabalho. Então, não há nenhum motivo para comemorar. O Brasil não está melhorando a sua vida, não está melhorando por conta da Bolsa. Nem vai melhorar, você não é investidor da Bolsa. Você é um simples trabalhador. Então, você está aplaudindo o fato da Bolsa estar aplaudindo o Bolsonaro, você está aplaudindo a sua derrota. Você vai perder. Ou, pelo menos, o mercado espera que o Bolsonaro faça você perder. Ele está confiante na agenda, numa agenda do Bolsonaro, que é uma agenda contra todos nós. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro vai implementar isso. Eu estou dizendo que ele aparece para o mercado como sendo esta figura. E a hora que qualquer outra figura cai na pesquisa, qualquer outra figura que fale em proteger o trabalho, cai na pesquisa, o mercado comemora. Veja, a sua felicidade sobe quando o mercado desce. A sua felicidade baixa quando o mercado sobe. Você está comemorando errado, portanto. A não ser que você esteja esperando que o mercado confie no Bolsonaro para tirar os direitos dos trabalhadores, mas o Bolsonaro vai trair o mercado e vai funcionar junto com você, lidando direitos. Mas não é isso que ele está falando. Você consegue entender isso, gente? Você consegue perceber isso? Ou ainda não? Ou mesmo eu explicando didaticamente, ainda você não percebeu isso? Não comemore a sua desgraça. Os ricos estão comemorando. Você não é racionista de nada. O Brasil não está ganhando absolutamente nada com a alta da Bolsa. Absolutamente nada. O Brasil está chorando. Em tese, porque a Bolsa está vencendo. O mercado financeiro está vencendo. Você tem que torcer para que se o Bolsonaro ganhar, ele traia o mercado, mas ele não vai trair. Ele não vai trair, porque é do programa dele favorecer o mercado financeiro. Olha, eu expliquei tudo o que eu podia em termos didáticos. Se você realmente continuar comemorando isso, você está com problemas graves. Você precisa se tratar, tentar voltar à escola, ver o que aconteceu com o seu cérebro.